Salve, salve, galera bonito do canal Leis de Trânsito. Hoje, quinta-feira, dia de aula teórica. Esse é o nosso terceiro vídeo da série Lei 13.281, Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Hoje nós vamos falar especificamente das multas. O que mudou aí nas multas, em relação às multas? Não foram só os valores, não, tá? Tem muita coisa diferente aí. Vale a pena conferir. Então, deixa já o seu like, compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, vem comigo. Bora então ver o que mudou aí em relação às multas. A base para o nosso estudo são os artigos 258 e 259 do Código de Trânsito Brasileiro. Natureza, pontuação, valor antigo e valor atual. É o que a gente vai ver. As naturezas das infrações são leve, média, grave e gravíssima. Isso não mudou. A pontuação também não mudou. Infração leve continua equivalendo a 3 pontos, a média 4, a grave 5 e a gravíssima 7. Essa é a pontuação que vai ser registrada no prontuário do condutor em frator. Fala agora de valor, que é mudança já efetiva, trazida aí pela 13281. A multa leve, que era R$ 53,20, passou para R$ 88,38. Então, um reajuste próximo a 50%. A média, que era R$ 85,13, mudou para R$ 130,16. A grave, R$ 127,69, mudou para R$ 195,23. E a gravíssima de R$ 191,54 foi para R$ 293,47. Daqui para aqui, houve um aumento de aproximadamente 50%. E daqui para aqui, foi preservando mais ou menos essa margem de aumento. Da leve para a média, tem uma diferença de 50%. Pega essa leve aqui e adiciona 50%, que vai chegar um valor próximo a esse aqui, tá? Não é exatamente, não. A mesma coisa acontece aqui. Você pega a média e adicionar 50%, vai chegar um valor próximo a grave. E se você pegar a grave e adicionar 50%, vai chegar um valor próximo a gravíssima. Não vejo vantagem em ficar guardando valor antigo, não, tá, gente? Estou colocando aqui só para fins de comparação. Vamos agora a algumas informações acerca disso aí. Reajustes. Os valores poderão ser corrigidos anualmente conforme IPCA, ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Esse é o IPCA. É o CONTRAN que vai tratar desse reajuste, tá? IPCA do ano anterior, esqueci de falar aqui. É o CONTRAN que vai tratar desse reajuste e ele vai comunicar sobre o reajuste com pelo menos 90 dias de antecedência. Está previsto no artigo 319-A do Código Transbrasileiro, porque é uma inovação nesse A aqui. Já existiu o artigo 319, agora acrescentaram o 319-A, trazendo aí essa possibilidade de reajuste anualmente conforme IPCA do ano anterior. Juros. Isso aqui é outra inovação. A multa não paga até o vencimento e terá acréscimo conforme a taxa SELIC, ou Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para Títulos Federais, mais 1%. Anteriormente já existia previsibilidade de reajuste conforme a UFIR. A pessoa não pagava, seria corrigido conforme a UFIR. Mas como a UFIR foi extinta em 2000, 2001, se eu não me engano, desde 2000 que as multas não sofrem reajuste. Então a pessoa deixava uma multa sem pagar por 5, 6 anos e ia pagar o mesmo valor que estava expresso na notificação da penalidade. Agora acabou a farra, né? Não pagou, já tem aí a correção conforme outro índice, que é a taxa SELIC, mais 1%. Isso está no artigo 284, parágrafo 4º do Código Transbrasileiro. Pagar 80% do valor para multas quitadas até o vencimento. Artigo 284 do CTB. Isso não mudou, já existia, continuou. A confusão está acontecendo em relação a esse próximo tópico aqui. O pessoal está dizendo, ah, mas agora a gente só paga 60% do valor, o desconto está maior. Não é assim não. O artigo 284 do CTB está lá valendo bonitinho, não foi revogado, continua a mesma coisa. Para você ter esse desconto maior e pagar apenas 60% do valor, depende de duas coisas. Notificação eletrônica via aplicativo. Você vai baixar lá no site do Zanatran o aplicativo SNS, Sistema de Notificação Eletrônica, e vai abrir mão da notificação via correio. A notificação será feita agora via aplicativo, que vai poupar, obviamente, tempo e dinheiro por parte dos órgãos públicos. E ainda tem um segundo critério aí, você vai ter que desistir do recurso. Todos esses dois requisitos estão previstos no artigo 284, parágrafo 1º do Código Transbrasileiro. Então, se você não optar por notificação eletrônica, e também não quiser abrir mão do recurso, você vai continuar pagando por 80% o valor, se pago até o vencimento, tá? Isso aqui não mudou. FUNCET, Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, 5% dos valores arrecadados com multas de trânsito são destinados ao FUNCET. Isso não mudou, continua, tá? E fator agravante. Fator agravante multiplica o valor das multas gravíssimas, observem que somente as gravíssimas sofrem fator agravante, e serão multiplicadas por vezes 2, 3, 5, 10, 20 ou 60. Eu me lembro quando eu comecei a dar a legislação, em 1998, o fator agravante era só esses dois aqui, vezes 3 e vezes 5. Depois apareceu o vezes 10, agora apareceu o vezes 2, com a Lei 3.281, o vezes 20 e o vezes 60. Não confundir vezes 20, gente, com vezes 10 aplicado em dobro, tá? Isso é outra coisa. O caso da embriaguez, por exemplo, não existe vezes 20 para a embriaguez ao volante, é vezes 10 aplicado em dobro. Mas não é a mesma coisa? Na prática é, né? Mas na teoria, não. Se eu procurar lá no código de trânsito, você vai ver que não existe lá no artigo que trata da punição de dirigir embriagado, gravíssima vezes 20. É gravíssima vezes 10 aplicada em dobro. Então o fator agravante está aqui, multiplica por 2, 3, 5, 10, 20 ou 60, é o que a gente tem hoje, essa multa gravíssima aqui, esse valor aqui, vai ser multiplicado por um desses fatores agravantes aqui. E é o que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Qual é a infração que sofre fator agravante vezes 2? Só tem uma. É o artigo 162, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata de dirigir o veículo com habilitação de categoria diferente do veículo que esteja conduzindo. Ou seja, o condutor é habilitado. Ele é habilitado. Só que ele está conduzindo um veículo de categoria diferente, ou seja, que exija uma categoria de habilitação diferente. Vou dar um exemplo. Ele tem aí um ACC para conduzir ciclomotor e foi encontrado conduzindo uma motocicleta. Não pode. Ou então tem a habilitação A e foi encontrado dirigindo um automóvel. No caso, isso deveria ser B. Antes da lei 3281, isso aqui era vezes 3, tá? Então já deram uma aliviada aí. A lei puxou isso para vezes 2. Você vai ver que nem tudo nessa lei 3281 é só espinho, né? E aquelas com fator agravante vezes 3? Nós temos o artigo 162, inciso 1 do código que eu dirigi sem possuir habilitação. Veja que agora não tem mesmo. Aqui em cima ele tem, mas é categoria diferente. Aqui ele não tem. E já incluiu aí, né? Pela 3281 a ACC, que até então não tinha, né? No 162, inciso 1. Só tinha CNH e PPD. Por isso, inclusive, a polícia não estava tendo como autuar por conta da lei ainda não ter entrada em vigor. Agora entrou em 1º de novembro. Se não tiver ACC e estiver conduzindo ciclomotor, já entra na caneta. Claro que a categoria A também abrange aí os ciclomotores. Às vezes você não tem ACC, mas tem categoria A. Então está tranquilo. Artigo 62, inciso 2, que eu dirijo com habilitação CNH, PPD ou ACC, caçada ou suspensa. Sua carteira está caçada, o seu direito de dirigir está suspenso. O fator agravante é 3. O artigo 93, que é o transitar com veículos sob calçada, passarela, ciclovia, canteiro central, acostamento. E o artigo continua, o reticências aqui, porque o artigo é grande. E também o artigo 218, inciso 3, que é transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. Lembrando que, para velocidades, nós temos excedeu a máxima em até 20%, a infração média. Excedeu a máxima entre 20% e 50%, a infração grave. Se exceder a máxima em mais de 50%, a infração é gravíssima, com fatura agravante 3, e da suspensão do direito de dirigir. Para quem ainda não sabe calcular ali essa porcentagem, além da máxima, vou deixar o link de uma videoaula que eu explico sobre isso. Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vamos agora para aquelas que têm o fator agravante vezes 5. Começando aí pelo artigo 176, inciso 1 ao 5, do Código de Trânsito Brasileiro. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de... Aí vem, né? Prestar socorro, fazer mais... Ou seja, é grande o artigo, por isso que eu coloquei aqui, inciso 1 ao 5. Isso aqui é só o capto do artigo, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. Aí vem os incisos 1, 2, 3, 4 e 5. Tem gosto de ficar lá no código para ver quais são. Artigo 202, ultrapassar pelo acostamento em interseções ou passagem de nível. Pelo acostamento ou interseções ou passagem de nível, que é cruzamento de linha ferro, a gravíssima agora é vezes 5. Artigo 203, ultrapassar nas curvas, aclives, declives, faixas de pedestres, ponte, viaduras, túneis, onde a sinalização proibir e o artigo continua. E também o artigo 246, que é deixar de sinalizar obstáculo à livre circulação e segurança de veículos e pedestres e o artigo continua. Então, eu vou mostrar para vocês quais são os artigos que se enquadram dentro de fatura gravante. Vezes 2, vezes 3 e vezes 5. Ainda tem mais, né? Tem 1 vezes 10 ainda. Vamos lá. Artigo 65, dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. O 65A, e essa é novidade também trazida pela Lei nº 13.281, recusar-se a teste que permita, aqui eu coloquei uma reticência para abreviar, tá? Que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa e o artigo continua. Artigo 173, disputar corrida. Artigo 174, promover na via, competição, eventos, perícias, sem permissão de autoridade. Continua. Artigo 175, exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem, com arrastamento dos pneus. E o artigo 91, é o forçar passagem entre veículos que, em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro. É aquele caso, né? A ultrapassagem é permitida, mas vinha outro veículo de lá para cá, então, você forçou a ultrapassagem, tomou em uma gravíssima vezes 10. O 253A, que também é inovação e do Código de Trânsito Brasileiro, é usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação. Seu veículo acabou o combustível na via pública, está lá interrompendo o fluxo. Isso não é deliberadamente, né? Obviamente, que é uma infração, é uma infração média, o veículo pode ser, inclusive, removido ali, retirado do local para não ficar perturbando o trânsito, mas, não é deliberadamente. É deliberadamente, foi no caso dos caminhoneiros, que colocavam lá os seus caminhões fechando as rodovias, em protesto, inclusive, isso veio a resultar na medida provisória 699, que culminou na lei 13.281. E o vezes 60, trata do mesmo caso aqui, só que é aplicada aos organizadores, tá? Se é uma pessoa, está aqui, vezes 20. O organizador vai sofrer a sanção aí com fatura gravante vezes 60. Onde tiver o asteriscozinho, gente, observem que aqui tem o asterisco, o asterisco, o asterisco, o asterisco, tá vendo? Todos aqui tem o asterisco. Significa que, em caso de reincidência, aplique seu valor da multa em dobro. Então, quer dizer que essa vezes 60 aqui pode chegar a vezes 120. Só lembrando para não confundir, não existe fator agravante vezes 120. Na prática, é a mesma coisa, mas na teoria, não. E lembrando que o fator agravante só incide sobre o valor da multa. Então, se você pegou aí, ah, eu tomei uma gravíssima vezes 10. Uma gravíssima é 7 pontos. Vezes 10, eu vou ter 70 pontos registrados no meu prontuário? Não, só 7 pontos mesmo. O fator agravante só incide sobre o valor da multa. Tá aí tudo que você queria saber sobre multas, o que mudou em relação às multas. Se você está perdido aí no canal, não está conseguindo achar os outros vídeos dessa série, eu vou deixar agora na tela final o link, um quadrinho, a telinha, para você clicar e assistir a lista de vídeo-aulas desta série. Você vai clicar ali e já vai cair na lista. Na sequência, não vai precisar ficar procurando não, tá ok? Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe e inscreva-se no canal. Abraço, até mais. Até mais. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto